Olá pessoal, bom demais! Meu nome é Guilherme Prata, professor de Geografia da Rede Cromos e vou fazer com você agora a questão 55 da Prova Amarela. Siga a nossa página e dê um like. Questão 55. O rompimento da barragem de Fundão levou muito consigo. A lama soterrou sonhos e modificou de forma permanente centenas de vidas nascidas e criadas em Bento Rodrigues e Paracatu em Mariana. Mas não somente. Ao se estender ao longo do rio, outras famílias e histórias foram atingidas de formas diferentes. Daí foi importante para acertar a questão. Olha só, ao fugirem dos rejeitos que rapidamente tomaram as localidades, deixaram para trás os requisitos da vida que tiveram até o dia 5 de novembro de 2015. Nada mais de ser igual. Conforme o texto, o evento gerou o seguinte impacto na relação entre as pessoas e seu espaço vivido. Gente, espaço vivido aqui está falando de lugar, tá? Então, por isso que a resposta correta é a letra C. Fragilização de vínculos afetivos. Então, aquele vínculo afetivo que existia entre as pessoas que viviam em Bento Rodrigues e Paracatu foi fragilizado, porque eles tiveram que sair de lá, ok? Por isso a resposta, então, é a letra D. Belezinha, pessoal? Então, é isso. Valeu! Tchau, tchau!